Essa é a minha Bahia, tá todo mundo com o Neto, você tá? Seu também foi, hein? Se for! Eu tô com o Neto, eu tô, eu tô com o Neto, eu tô com o seu trabalho em Salvador Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô, a Bahia aprovou Eu tô com o Neto, essa onda contagia, quem cuidou de Salvador, também cuida da Bahia Muito abandono, esse povo quer mudar, chamou a CM Neto pra Bahia governar Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô com o seu trabalho em Salvador Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô, a Bahia aprovou Eu tô com o Neto, essa onda contagia, quem cuidou de Salvador, também cuida da Bahia Muito abandono, esse povo quer mudar, chamou a CM Neto pra Bahia governar Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô com o seu trabalho em Salvador Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô, a Bahia aprovou Eu tô com o Neto, essa onda contagia, quem cuidou de Salvador, também cuida da Bahia Muito abandono, esse povo quer mudar, chamou a CM Neto pra Bahia governar Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô com o seu trabalho em Salvador Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô, a Bahia aprovou Eu tô com o Neto, 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 eu tô com o